Nesta semana, uma das maiores expressões do jornalismo teresopolitano apareceu em mídia nacional, na rede Bandeirantes de televisão, programa CQC, José Carlos Lipe, não da melhor maneira possível, mas, de qualquer forma, foi uma situação inusitada dentro do programa, junto com o Marcelo. Como foi aquela situação que te levou ao CQC, José Carlos? Ô, Tatu, em primeiro lugar, satisfação muito grande poder falar com você e falar com o pessoal da diária. Na verdade, ô, Tatu, o que aconteceu no programa é que, muitas vezes, a gente está ali para comentar e algumas pessoas, às vezes, não entendem que a gente está ali para comentar. Só que tem determinadas ocasiões em que não dá tempo de eu fazer um comentário. E, nessa ocasião, aconteceu que tinha uma série de pessoas que deram depoimentos e tudo mais no programa e eu deveria fazer um comentário. Quando, então, o Marcelo Rocha anunciou, daqui a pouco, o comentário de José Carlos Lipe. Aí, foi para o comercial. Quando voltou do comercial, aí ele vira para mim e diz assim, agora vamos ouvir o José Carlos Lipe. Aí, vem um e diz assim, tem um minuto para falar. Eu falei, um minuto para falar? O que eu vou falar em um minuto? Eu não preciso de um minuto para falar. Eu preciso de mais tempo para falar. Então, o que aconteceu foi isso. Só que eu soltei um... Não sei se eu posso soltar aqui. Tu vai colocar um pip? Não. Aí, então, eu disse, o programa está uma p***. Então, eu, na hora que eu quero falar, eu não posso falar. Ficam dizendo que eu tenho um minuto para falar. E um minuto eu não vou falar nada. Aí, eu me enchi o saco e eu levantei do programa e fui embora. Com personalidade forte e a independência que eles são peculiares, José Carlos Lipe soltou um palavrão e foi embora. Foi parar no CQC. No terceiro lugar, vejam vocês o que faz a televisão ao vivo. Às vezes as pessoas estão aqui. Para de fazer seu exame. Às vezes as pessoas estão aqui. Não estão satisfeitas com sua participação no programa. Sabe o que o cara fez? O quê? Tomou coragem e se demitiu. Ao vivo. Isso eu nunca vi, olha. Estou abordando mais o campeonato municipal ao longo da semana porque agora nós precisamos ouvir a opinião de José Carlos Lipe. Olha, eu... Dá para botar essa porcaria para aqui? Eu quero dizer para você, Marcelo e para os telespectadores, claro, vocês não têm nada com isso, mas eu sou obrigado a falar que esse programa aqui está uma p***. Além de vocês ficarem falando toda a vida, é matéria uma atrás da outra e matéria repetida e, enfim... Sabe o que acontece? Eu estou de saco cheio. Estou de saco cheio disso aqui. Se tiver que vir para quê? Para ficar aqui e não poder comentar? Quando chegar o momento de comentar, aí diz assim, tem um segundo, tem um minuto para falar? Eu não preciso de um minuto para falar, pô. Como é de costume, atualmente, tudo que acontece vai parar na internet, vira uma verdadeira febre. E o fato ganhou uma super dimensão, sendo veiculado em diversos sites e blogs pelo Brasil. Felipe, nós não somos do tempo das redes sociais, mas você tem a impressão ou a certeza de que virou um meme no Facebook, no Twitter e no YouTube? Olha, o Tatu, ainda não caiu a ficha para mim, até porque eu ainda estou muito cru nesse negócio de redes sociais, Então, eu não consegui visualizar tudo o que aconteceu, mas tenho recebido bastante comunicado, telefonemas, mensagens e tudo mais de pessoas dizendo que a coisa explodiu. Então, deixa explodir. Com um estilo descontraído e dinâmico, polêmico e de muito sucesso, a dupla Marcelo e Lipe já foi campeã de audiência no YouTube há sete anos atrás. Na época da TVT, o episódio do curto-circuito também teve garantidos milhares de acessos na rede de compartilhamento de vídeos mais famosa do mundo. Essa série de pessoas ali se preparando para uma partida de basquete, claro que vão chegar e vão assistir. Eu dou os parabéns a vocês por essa iniciativa. Tira do ar isso aí que vai explodir. Ô Claudio, tira do ar aqui. Bata o comercial aí, ô galera. Bata o comercial aí que vai explodir. Vai explodir. Vai explodir. Vai explodir. Apesar das cenas fortes, mais uma vez o amor foi maior e José Carlos Lipe voltou ao programa com seu estilo inconfundível. Foi uma atitude momentânea, até porque pelo tempo que a gente está na imprensa em Terezópolis, a gente sabe perfeitamente o quanto a imprensa de Terezópolis ainda precisa da gente. apesar desses anos todos. Então, depois conversaram comigo e tudo, voltei ao programa e continuo no programa, não tem nada a ver não. Apesar de tudo, com 69 anos de idade e 50 de profissão, José Carlos Lipe segue trabalhando com aquilo que mais gosta, jornalismo esportivo. Eu não precisaria estar passando por determinadas coisas, mas eu continuo porque eu gosto de trabalhar na imprensa, gosto de fazer esporte e a minha vida é essa. Então, eu tenho dito, às vezes, ou eu vou morrer na frente de um microfone ou dentro de uma praça esportiva. Essa vai ser a minha vida. Lipe, e qual a mensagem que você manda para os seus fãs? Que agora você vai dar autógrafo para a geração YouTube, geração Facebook. Qual a mensagem agora para os seus fãs do meme do Facebook? Eu não sei. Eu não sei até que ponto alcança, que dimensão que vai alcançar tudo isso, mas, de qualquer forma, eu sou o Zé Carlos Lipe, continuarei sendo o Zé Carlos Lipe, tá, turma? Ha, 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 ha!